O arrombamento a esta residência foi na madrugada desta quarta-feira no Parque do Som em Pato Branco. Depois de invadir a residência pulando o muro, o ladrão teve acesso à garagem onde estão os carros da família. O objetivo era levar o veículo Uno. Só não conseguiu o seu intento porque a família, ao acordar com o barulho, acendeu as luzes da casa e chamou a polícia. O indivíduo acabou levando carteira com todos os documentos pessoais, meu, do Juliano, das nossas filhas, levou a chave da nossa casa, levou a chave dos dois carros e levou dois celulares. Aí no momento a gente já pegou as imagens das câmeras, viu o momento que ele entrou, era as quatro horas e às quatro e oito ele sobe em direção à direita da nossa casa. As recomendações de segurança das autoridades são para que as famílias procurem formas de se proteger, como instalação de alarmes, sonoros, câmaras de segurança e tranquem bem as residências. A mensagem é para dificultar ao máximo a ação dos bandidos. A mensagem é para dificultar ao máximo a ação dos bandidos.